Aê! Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Como vocês viram no título deste vídeo, que não é vídeo, é live, gente, misericórdia, mas vai ficar como vídeo depois, né? O que vocês acham, gente? Eu até anotei aqui pra eu não esquecer. Ó, exibir número de inscritos. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Quando vocês chegam num canal, o que vocês olham primeiro? Eu olho, gente, o número de inscritos primeiro. Quando não tem... Gente, antigamente, às vezes, eu nem me inscrevia em canais que não tinha número de inscritos abertos, sinceramente. Sinceramente, não me inscrevia de jeito maneira em quem não... Hoje em dia até eu me inscrevo e tudo, mais por amizade e tudo mais. Mas o que vocês acham, gente? E eu vou falar o que eu acho depois, tá? Mas primeiro eu quero a opinião de vocês, tá bom? Vamos esperar o povo chegar, porque o YouTube tá custando entregar a notificação. Eu não ia fazer live, não, mas resolvi fazer porque eu sou dessas. Que começa uma live de repente. Do nada. E eu vou terminar essa live bem rapidinho, tá, gente? Bem rapidinho, por quê? Porque eu tenho que ir pra igreja hoje, né? Hoje é domingo, temos que ir pra igreja. Deixa eu ver aqui. Vou deixar aqui pra ver se vai aparecer alguém. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos ver, gente. Vamos ver se vai chegar a gente. Esse QR Code aqui, gente, esse QR Code aqui embaixo. Se vocês apontarem a câmera do celular de vocês pra esse QR Code, vocês já vão direto no meu Instagram, tá bom? Ah, segue lá. Bruno Miranti, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Fica à vontade em nossa live. Obrigada pela presença. Qual sua opinião, meu amigo Bruno Miranti? Qual sua opinião em relação a esconder o número de inscritos aqui no Tutube? O que vocês acham? Gente, o que tá escrito na minha blusa aqui, ó, sendo santo. É o grupo de jovens, sendo santo. Eu ganhei essa blusa, gente. De um sobrinho. Mas é bem por aí. O áudio tá bom? Será que o áudio tá legal? Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum. Vixi, Maria. Vamos esperar chegar. Bruno Miranti. O YouTube tá custando entregar. Deixa eu compartilhar. Por isso que eu não gosto de fazer muito live. Eu gosto de fazer mais vídeos. Porque daí você solta, a pessoa vê a hora que quer. Live é na hora, né? Tchururururutiu-tchururu. Copiar. Vou mandar cá no Instagram. Venha. Venha. dar sua opinião. E é isso, gente. Tá bom? Opa! Vamos que vamos, gente. Eu mandei lá, hein? Deixa eu mandar lá no grupo. Tá no grupo. Da. Aê. Opa! Reinaldo Vaz, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Boa tarde a Miriam e amigos. Boa tarde a filha Dex, Bruno Mirante, Reinaldo Vaz, Michele Panissetti. Inventei a live agora, gente. Cês sabem que eu falei que ia fazer ontem, mas aí eu fiquei enrolada, meu filho. Ó, ó, beba água, hein? E eu esqueci de trazer minha água. Ah, meu Deus, tá aqui, ó. Beba água. Beba água. Gente, esse QR Code aqui embaixo, se vocês apontarem a câmera do celular de vocês direto nesse, nessa imagenzinha dessa fotinha aqui que tá aqui do lado, já vai direto pro meu Instagram, tá? Demorei, mas cheguei. Nada, Pitty. Estou aqui na roça comendo doce de leite com o quê? Para! Bora provar. Ah, não, amiga, que covardia! Não menti. Ah! Venha comigo para a roça! Boa tarde, amiga! Eu tenho que assistir o vídeo dela ainda, da vaquinha lá, né? Que a vaquinha deu trabalho. Mas eu vou assistir ainda, tá? Não assisti ainda não, mas vou assistir. O... que você fez lá, eu já assisti. Deixei até um comentário. Acho... Não precisa esconder número de inscritos no YouTube, não teria. No YouTube, não teria. E é, eu também... Ah, boa! Não posso dar a minha opinião agora, né? Eu vou dar a opinião só no final, gente. Ai, meu Deus do céu! Eu quero a opinião de vocês. Estou com visita, amiga. Obrigada, Denise! Fica tranquila, tá? Venha comigo para a roça. Boa tarde. Sabe quem? Quem? Michele? Michele, né? Porque Michele falou que tá aí comendo... Estou na roça comendo o quê? Um beijo. Será? Ai, meu Deus! É quem? Boa tarde, amigos! Venham comigo para a roça. Gente, deixa recadinho na comunidade. Acho que já tem até recado de vocês. Meu OBS caiu, gente. Voltou agora. Eu quero doce. Aí tá falando. Michele e Miralva. Ai, nem me convidam. Ai, podia ter me convidado. Eu teria ido aí, tá vendo? Eu quero doce. Gente, é porque, sabe o quê? Não esqueça do like. Isso aí. Eu não tô saindo de casa mesmo não por causa da pandemia. Sabe? Que eu cuido do meu sogro e tudo mais. Mas agora, eu acho que já tá mais, né, controlado. Mas vamos esperar mais um pouquinho. Vocês me convidam que eu vou sim. Em nome de Jesus. Já falei com Michele ou com o Miralva. Uma das duas que eu falei. Eu confundo, gente. Que eu vou tomar café da tarde. Baixo de uma árvore dessa aí com vocês aí. Vamos fazer vídeo. Vai ser muito legal. Estou com visita. Ó, o Bruno Mirante já deu a opinião dele. O que vocês acham, gente? O que vocês acham de pessoas que escondem, quer dizer, não colocam para exibir o número de inscritos no YouTube. O que vocês acham? Dá a opinião de vocês aí embaixo. Michele, Suelena, Márcia. Seja bem-vindo. Estou no anúncio. Obrigada. Vou esperar ela chegar, então. Queijo com doce de leite e bolo. Para. Olha, que covardia. Fala, mas minha ring light tá lá atrás, ó. Vem pra frente pra eu ficar clara, rapaz. Ah, mentira. Gente, vocês perceberam que minha parede agora tá branca? Branca não, que é pérola. Pérola, nome da minha neta, nome da tinta, pérola. Porque aconteceu um negócio, tá? Eu não posso falar o quê, que às vezes a pessoa tá aí na live, né? Aconteceu um negócio, eu tive que fazer isso. Quem quiser, me pergunta no privado, que eu falo no WhatsApp, porque se a pessoa ficar curiosa, eu conto mesmo. Gente, que coisa horrível que aconteceu, sinceramente. Por isso que essa parede tá branca. Branca não, pérola, tá? Se vocês ficarem curiosos, pode ir lá no privado e me perguntar. Michele, eu quero doce. Olha aí. Ah, meu Deus do céu. Rita de Cássia Batista Araújo. Boa noite e abraços de São Paulo, capital. Boa tarde, minha linda Rita. Seja bem-vinda, que Deus abençoe. Fica à vontade na live. Obrigada pela presença. Agora que vê... Nossa, o quê? Posso te perguntar por que não falou o nome da nossa amiga? Qual? Qual amiga, gente? Aonde, gente? Aonde, gente? Pitty? O quê, gente? Ai, meu Deus do céu. Sangue do cordeiro. De quem que eu não falei? Adriele, mãe! É isso? Eu não falei o nome dela, não? Falei. Falei sim. O quê, Jesus? Ah, meu Deus do céu. Falei até que você está me bugando. Perguntar por que não falou o nome da nossa amiga? Qual amiga? Agora que vê nossa... O quê, Jesus, amada? Eu estou bugada. Bom, meus amigos, está privado, porque enquanto não tem... O seu? O seu está privado, Adriele? O seu também está privado? Não gosto. Ah, não posso dar uma opinião agora, mas é isso. Não gosto, gente. Antigamente, eu nem me inscrevi em canais que tinham número de inscritos fechados. E a primeira coisa que eu olho é o número de inscritos. É coisa minha, tá, gente? A opinião é minha. A opinião é igual o nariz. Cada um tem o seu, né? Então, é isso. Agora que vi sua parede, se você nem fala, nem repara... Ah, bom, pois é. Pois é, amiga. Eu pintei ela hoje. Está até com cheiro de tinta. Eu passei aqui porque estava... Ainda está meio coisa ainda, tem umas partes branquinhas, porque eu passei massinha de cal. Boa tarde, Adriele. Venha comigo para a Rosa estar falando. Boa tarde a todos os youtubers, amigas. Já compartilhei. Obrigada, Michelle. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Hoje, gente, eu vou ficar pouquinho na live porque eu tenho que ir para a igreja, tá? Eu estou retornando aos poucos para a igreja. Quinta-feira eu fui ao culto e hoje pretendo ir de novo em nome de Jesus, tá bom? Então, meu está privado por enquanto, mas só tem 260 inscritos. Então, né? É por quê, Adriele, mãe? Por que que você escondeu, quer dizer, não exibe o número de inscritos seu? Qual a sua opinião? Por quê? Boa tarde, tia Márcia. Suelena Márcia está falando. Ops! A Denise está falando com a Suelena Márcia, a tia dela. Obrigada, Suelena. Já falei com você, mas vou falar de novo porque você estava no anúncio. Muito obrigada pela presença. Que Deus abençoe. Fique à vontade em nossa live, tá? Oi! Oi! Venha comigo para a Rosa. A Pitty está falando. Que bom, amiga. Ir na igreja é muito bom. Sim, muito bom. Eu não sei se foi Miralba ou Michelle que eu mandei foto, que eu estava lá na igreja, quinta-feira. Qual? É, quinta-feira, quinta-feira. Acho que sim. Benção, tia Márcia. Oi, que lindo! Eu acho que cada um deixa do jeito que quiser. Aconselho a quem for novo deixar aberto. Isso. Isso aí, é. Concordo com a filha Dex. Cada um faz o que quiser do canal. Só que vai ter que sofrer as consequências também, né? Porque quase ninguém gosta, gente. Quase ninguém gosta de chegar num canal e encontrar o canal fechado. Canal fechado, não. Canal com número de inscritos sem exibir, né? Eu não gosto. A opinião é minha, gente. Eu não gosto. Qualquer dia desses, vou na sua igreja fazer uma visita. Venha comigo para a Rosa estar falando. Isso aí. Só que, amigão, eu estou indo na outra igreja agora, uma outra igreja, porque ali está indo muita gente ainda, sabe? Muita gente. Está meio assim, sabe? Aí eu estou indo numa outrazinha pequenininha que tem perto da casa do meu pai, tá? Que é de uma amiga minha e de um amigo. Do Paulinho e da Milena. É no posto de gasolina. A igreja é ali, logo no posto de gasolina. É bênção pura, sem mistura. Tem que ir lá também. Foi pra mim... Ah, foi pra Michelle. Pô, eu mandei foto pra Michelle. Isso mesmo. Eu confundo Michelle com Miralva. Por causa do nome, né? E tudo. Né? É... Aham. É isso aí. O que vocês acham, gente? Mas é isso, gente. Aí, eu falei assim, eu ia fazer até um vídeo falando e tudo mais. Só que eu falei, vou fazer uma live. Aí resolvi, gente. Olha a pessoa como é que está. Eu estava lá embaixo, eu capinando e tudo mais. Aí cheguei em casa, tomei um banho rapidinho. E a gente... Eu vou na primeira. Isso. Vai na primeira igreja. Lá é ótimo. A primeira igreja também. Só que... Né? Tá... Muita gente. Sabe? Aí, por enquanto, que eu não... Né? E é isso. Jesus. O negócio tá meio feio lá, sabe? Daquele negócio. Aí, eu tô com medo. Cada uma semana, um tá com um e outro com um. Eu falei, eita, não vou lá por enquanto, não. Vou esperar. Apesar de que, gente, né? Qualquer lugar, a gente pode até pegar. Até compra, vende da rua. Essas coisas assim. A gente não... Se não se higienizar direitinho. Eu sei, mas é melhor evitar. Né? E é isso. É isso. E é por aí. E você está... É, você está certo. Ah, pois é, amiga. Porque, né? O meu é fechado. Tem os meus motivos. Que não gost... Quem não gostar, põe açúcar que melhora. Ah, sim. É. Ou sal, né? Que sal também fica bom. Manga com sal. Tudo com sal. Goiaba com sal. Fica uma delícia, gente. Eu gosto muito. Né? Eu não gosto. Mas, verdade, melhor se cuidar mesmo, Miriam. Aham, é. Pois é. Aí, por isso que eu não tô indo. Entendeu? Ó, eu acho assim. Eu até anotei aqui, gente. Ó. Anotei por quê? Que eu podia esquecer. Anotei com minha letra, tá, gente? Anotei com minha letra aqui, ó. Ó, na minha opinião, não faz sentido nenhum esconder o número de inscritos do seu canal. Minha opinião, gente. Tá? Minha opinião. Oi, filha de expit. Tá falando. Ó, mesmo se seu canal seja pequeno, não esconda, tá? Porque hoje em dia, o que se mais busca é a transparência. A transparência. Se você esconde o número de inscritos do seu canal, parece que você já não está sendo verdadeiro. Tá? Minha opinião. Escrevi pra não esquecer. Que eu chego na live e eu esqueço tudinho. Ó, essa é a impressão que eu, eu acho, gente. Tá? Eu acho. Não sei vocês, mas eu nunca me inscrevo em canais que escondem número de inscritos. Eu recomendo que vocês deixem o canal de vocês aberto e exibindo o número de inscritos. Tá bom? A minha opinião, gente. Né? Como diz o Afiliadex, se não gostou, passa açúcar, né? Minha opinião é essa, gente. Eu acho que não. Não deve esconder o número de inscritos em hipótese alguma, gente. Eu, eu sou inscrito em canais aí, ó. Nem sabia que eu era inscrito no canal da Adriele, do Afiliadex e era fechado, gente. Eu da escolinha, eu sei que é fechado. Da escolinha, eu sei que é fechado. Agora, do Afiliadex, eu não sabia que era fechado. Tá? E tudo mais. Nem vi que era. Tô comendo pipoca com leite de... Ah, para, Zeli. Nossa, é uma delícia. Boa tarde, prima Zeli. A Michelle tá falando. Júnior RB, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Fica com vontade na live. Chamei meu amigo Sombra, Cantinho da Amizade, tá falando. Obrigada, Cantinho da Amizade. Deixa eu ver aqui, gente. Eu pulei um monte de comentário, né? Verdade, melhor se cuidar. Oi, Afiliadex. Boa tarde, estou num anúncio. Obrigada, Zeli Almeida Braga. O áudio tá bom pra vocês, gente? Bom dia, minha amiguinha. Bom dia. Bom dia? Boa tarde. É, bom dia pode ser... Não sei, né? Eu também vou... Vou voltar aí também. Isso, vai sim. Madrinha Zeli, minha linda. Olha que linda é a madrinha dela. Cantinho da Amizade. A Adriele tá mexendo com você. Chamei um amigo Sombra, Zeli. Oi, Júnior RB. Boa tarde, prima Zeli. Tô comendo pipoca, se eu já li. Ah, sim. Pitty falou. Eu concordo. Não deve esconder o número. Olha muito isso hoje em dia. Sim, sim. E o que se mais... Boa tarde, prima Zeli. Ah, venha comigo pra roça. Tá falando. O que mais se busca na internet hoje é a transparência. Transparência. Tá? Eu assisto vários canais. Tem canais que eu assisto. E as pessoas ficam entrando em contradições nos vídeos. Uma hora falam uma coisa, outra hora a outra. Falei, peraí. Calma aí. Isso não é verdadeiro, então. Menina, eu me decepcionei com tantos canais, mas com tantos canais que eu fico assim de queixo caído. Falei, gente. Às vezes a pessoa também esquece, fala alguma coisa. Mas tem coisas que não dá pra passar panos quentes ali em cima, não. Eu parei de assistir vários canais por as pessoas não serem verdadeiros, entendeu? Eu quero, madrinha. Ah, meu Deus. Suelena quer, gente. Um, prima. Vou aí. Michele tá falando. Ah, meu Deus do céu. Adriele, o Júnior tá mexendo com você. Meu Deus. Será que Miria é inscrito no meu canal? Claro que eu sou. Comentei um monte de vídeo seu lá, Cantinho da Amizade. Pelo amor de Deus, hein. Comentei um monte de vídeo seu lá. Já sou amiga, sim. É, boa tarde, quase boa noite. É isso aí, Adriele. Michele tá falando ótimo. Cantinho da Amizade. Eu sou sua amiga por dois canais, tá? Pode ter certeza. O outro que eu me inscrevi aquele dia e essa. Bora botar essa live pra subir. Isso aí. Pagamos um res... Pegamos um resfriado. Travou aí, gente? Não, né? Travou aqui pra mim. É, pegamos um resfriado. Forte, fomos pra UPA. Fizemos dois testes de... Eu não gosto de falar esse nome. Graças a Deus deu negativo. Amém! Glórias a Deus, Eli. Muito obrigada, Senhor. Nossa, que bênção. Abriu uma igreja batista pertinho da minha casa. Vou começar aí. Ai, que bênção! Vai sim, Adriele. Se cuida, vai sim. Não vai deixar de ouvir a palavra de Deus, não. Sabe? Faz muita falta, tá? Graças a Deus, madrinha. Sua Helena tá falando. Amiga, ontem não entrei na sua live porque estava no sítio, no olho d'água. Eita! Foi lá pertinho da casa dos meus primos. Bentinho. E eu esqueci o nome da mulher dele, que Bentinho é primo do meu marido, sabe? Por isso que eu sei o nome dele. Dela eu sempre esqueço. Venha comigo pra roça, tá falando, né? Zelita falando, Edivaldo deu infecção porque já teve pneumonia há dois anos. Ah, coitado! Cantinho da amizade falando, amiguinha minha, listinha de amigos é aberta pra quem ver meu canal. Agora o número de inscritos eu desativei, mas é porque tem pouquinho. Aí, o que eu acabei de falar, mesmo que o seu canal tenha pouquinhos números, não fecha, gente. Qual é a... Por quê? Eu queria saber por quê. Só por quê que eu queria saber. Qual a opinião de vocês pra esconder o número de inscritos? Qual é a opinião? Aventura dos dias aqui prestigiando seu canal. Obrigada, aventura dos dias. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Fica à vontade nossa live. Obrigada pela presença. Lá mesmo, o cachorro ainda quase... Ai, meu Deus, eu morro de medo de cachorro. Misericórdia. Como se chama sua sogra? A minha, Selma. Selma Henrique Lessa. Selma, filha de Bento Henrique. Minha lista de amigos é aberta. A minha também. Jesus... Nossa, Miria, tá brigando comigo. Fiquei tristinho. Não, briguei. Não briguei, não. Só estou falando. É isso, Lucedi, né? Lucedi e Bento. Isso, isso aí. Eu sei que é Bentinho. Como é que ele tá? Você esteve com eles? Não, né? Minha lista de aberta é amigos. Ai, eu morro de medo de cachorro e de vaca, gente. Eu morro de medo. Eu morro... Não, vaca. E também aquele negócio que corre atrás da gente. Marreco, não. É ganso, né? Olha, gente. Eu passava pedalando numa... Aqui no Timbó. Misericórdia. Os bichos atacavam igual cachorro. Pior que cachorro. Quase morri. Conheço a irmã do pai de Bentinho. Conheço a irmã do pai de Bentinho. É quem? Paty Patusco, quanto tempo, minha amiga. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe. Fica à vontade na live. Dê sua opinião aí do tema da live. A gente não pode ter vergonha de ter poucos inscritos. A gente tem que ter orgulho mesmo com pouco. Isso aí. Amiguinha Miria, sabe que pequeno, muito YouTube, digo e digo que algumas coisas fizemos em virtude da plataforma ser do jeito que é. Ah, entendi. Amiga Miria, sabe que pesquiso muito o YouTube e digo que algumas coisas fazemos em virtude da plataforma ser do jeito que é. Ah, tá, você esconde o número de, você também esconde o número de inscritos, esconde não, não exibe, né, melhor, né, porque esconder parece que, mas é, 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 por causa disso, você acha que dá mais resultado com o número de inscritos, é, coisa? O que que vocês acham? Eu sou pessoa muito tranquila e tento ser verdadeira. Possível do que fechei por causa de uma pessoa que não queria que visse. Ah, tá, ela fechou por um motivo, gente, aí, tá vendo? Denise não tem medo de vaca, tira leite. Eu também já tirei, mas o leite, as vacas, né, depende da vaca, né, Gê, meu Deus do céu. Ganso, Deus me livre, bicho chato, menina corria atrás de mim, olha, eu já me preparava com os pés pra cima, acelerava bastante, tic, 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 sabe? É, pitch, fênix, speed, não é questão de vergonha, é questão de ser, se tiver poucos inscritos, aí o pessoal não se escreve. Sei isto através da pesquisa. Ah, olha aí, gente, tá vendo? É por isso que é bom conversar, tá vendo? Sim, eu também não gosto de esconder, acho que tem que deixar pra ver. Isso, é, eu também acho, também acho. Mira, não sou youtuber, mas acho que não se deve ocultar o número de inscritos, e nem muito menos ter vergonha de ser poucos inscritos. E aos poucos vai conquistando muitos de verdade, é, também acho. Boa tarde, cada um tem sua opinião, eu tô sendo mais ou menos imparcial aí, gente, vamos ver. Eu tenho medo de cabrito, misericórdia, correu atrás de você, misericórdia. Eu não acredito nessa que tem que os outros não vê, não estraga. Eu não acredito nessa que tudo que os outros vê, não estraga. Não vê, aliás, que não vê. Entendi, se você esconder o número de inscritos, as pessoas vão se inscrever mais e não estraga. Não vai ficar com inveja, é mais ou menos isso, né? É, é, a minha opinião é essa também. Boa tarde, amiga Miriam, boa tarde, Miralva. Seja bem-vinda, que Deus abençoe, fica à vontade na live, obrigada pela presença. Pra mim, meus amigos, digo, tem 45 inscritos neste canal. E não, e no meu canal oficial, 2.900 inscritos. Tudo é transparente. Ah, então tá. Opa, Pepe, Porter, vá com Miriam, pulando eu. Pulei? Pulei não, pulei. Ah, pulei, 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 pulei mesmo. Deixa eu ver, mas lá em cima não tem nada seu não, Pepe. Não tem nada seu lá em cima não. Botei aqui, ó. Vim pelo Fênix, porta aberta. Obrigada, Pepe. Porter, o sombra. Não é isso? Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Sim, eu também não gosto de esconder. Acho que tem que deixar pra ver. Aham, também acho. Deixa eu ver aqui. Quem esconde pra mim é porque usa Bote. Oh, Júlio, seja bem-vindo, meu amigo. Que Deus abençoe. Fica à vontade na live. Obrigada pela presença. Cantinho da Amizade, a opinião dele é que para os meus amigos, eu falo... Ah, tá, isso aí é outra coisa já. É isso aí. Tô agarrada no anúncio. Miralva tá agarrada no anúncio. Gente, misericórdia, coitada. Simplesmente Cida Costa. Olá, amiga. Obrigada pela presença. Que Deus abençoe. Fica à vontade na live, tá? Meu tem bastante visualização. As pessoas acham que tem muito mais inscritos do que tem, na verdade. Pathy falou que não. Não o quê, Jesus? Se tira pra esconder as safadeiras. Eita, lasqueira. E, Júlio. As pessoas ficam perguntando como pode ter 10 no chat e mais de mil nas visualizações. Entendi. Entendi. RDM Games Oficial. Salve. Boa tarde. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Fica à vontade na live. A lista aberta já é um sinal de transparência. O suficiente pro amigo ver se tá no canal. Ah, tá. O meu, o meu, eu acho que tá de trás pra frente. Eu acho que dos últimos que eu me inscrevi até agora. Não sei se tem isso, gente. Porque esses dias eu entrei lá e tava. Tipo assim, do, do mais atrasado, dos mais atrasados pra agora. Será que tem isso, gente? Me fala aí quem que tá acostumado aí no, nos canais aí pra ver se meu canal tá aberto, se tá ao contrário. Vê lá pra mim. Fazendo favor. É, joinha pessoal. Michelle tá aí. Obrigada, Michelle. Aham. Tenho medo de cachorro e ganso, mas amo amassar, amansar vaca brava. Sério? Sangue do cordeiro, Denise. Eu não acredito nesse negócio de inveja. Ai, ó, não sei. Eu já não sei. Já não concordo tanto assim nessa parte de inveja. A inveja, minha mãe sempre falou que a inveja dos outros, o olho gordo dos outros, aniquila a gente. Mas a gente tem que ter fé, entregar nas mãos de Deus e deixar fluir, gente. Que ele deixa ele agir, tá? E a pessoa acaba se lascando. Tenho certeza, tá? Tem que a gente fala o que os outros não vê, não estraga. Aham, entendi. Entendi. Tem gente que fala o que os outros não vê, não estraga. É. É verdade. Sim, Miriam. Ah, o Pepe tá aí. Cantinho, deixei recado lá. Aí, o Pitty deixou recado lá no cantinho da amizade, né? É isso aí. Aham. Amigos, gostaria muito da amizade de vocês. Responderei com carinho e deixarei... Oh, e derem uma passadinha na minha listinha e verem todos os meus inscritos. Ah, isso aí. Se depois de um tempo juntos, se a pessoa acha que não sou de confiança, fazer o quê? Ah, não, mas e se forem inscritos novos? E se forem inscritos novos que estão chegando no teu canal pela pesquisa do YouTube? Não te conhece? Como é que vai ter confiança? Entendeu? Isso não é o caso da amizade de, tipo assim, eu e você. Eu e você já é outros 500, entendeu? Que a gente já se conhece. Mas e se alguém diferente chegar no teu canal? Teu canal tá com o número de inscritos fechado. Entendeu? Eu, quando chego nos canais e tá com o número fechado, eu já, ops, acendi um alerta. Às vezes eu nem me inscrevo, nem me inscrevo, se não for recomendação de alguém. Não me inscrevo, nem adianta. Miriam, meus inscritos são ocultos, pois sou o YouTube Games e tenho respeito todos os que deixam... Peraí, 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 peraí um bocadinho. Então, ocultado, pois sou o YouTube Games e tenho respeito todos os YouTubers deixam ocultado porque eu quero, não vou retirar. Ah, sim. Entendi. Gente, vocês sabem, né? Vocês dos gamers aí, vocês sabem que vocês são muito visto, mal visto no YouTube. Vocês sabem disso, né? Todo lugar que eu vou, live, qualquer coisa, ou no privado, as pessoas falam. Ah, esse pessoal dos gamers aí não são muito confiáveis, não. Eles falam isso, vocês sabem, né? Mas eu confio, gente. Eu tenho vários amigos. A Pitty, a Sussu, a Vivian, quem mais do gamer aí? O Leandro, Gameplay. Quem mais, gente, que eu tenho? Eu tenho muitos... O daqui da minha cidade, como é que é o nome dele? O Lucas, do Rplay. R-J... Ah, esqueci o nome do canal dele, gente. Também, entendeu? Então, é de pessoa pra pessoa. Isso mesmo, amiga. É, Miralva, é assim mesmo. Miria disse que conheci sua sogra. Ah, você conheceu minha sogra. Eu sou meio tonta, ô... Márcia, Suelena, eu sou meio tonta, sabe? Você conheceu minha sogra? Então, amor, ela faleceu tem... 23 anos. 22 pra 23. É, 22 pra 23 anos. Tá? Pra quem quer esconder... É... Pra quem quer esconder... Ah, tá. É inveja... Aham, Júlio. Aham. Cada um tem a sua opinião, gente. Oração... Manassis, é isso? Fontes. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Fica à vontade em nossa live. Obrigada pela presença, tá bom? Cantinho da Amizade tá falando. Vivemos em uma plataforma livre e, embora goste de algumas atitudes, mas sempre respeita a opinião de todos. Isso aí. Temos que sempre respeitar a opinião de todos. Eu tô dando a minha opinião aqui, espero que vocês respeitem também. Eu não gosto de números... É fechado. Rita de Cássia tá falando. Verdade, não é, menina? Oh, lasqueira, né? Boa tarde, Miralva. Tá falando com o Tia Márcia. Eu nem ligo pra isso mais. É! A gente não pode, não deve nem ligar mais, né? Cedo ou tarde, o canal vai crescer em nome de Jesus. Que Deus te ouça. Que Deus te ouça, meu amigo Júlio. Pepe, meu canal é conhecido, pois tenho vídeos de games mais de mil... Ô, que coisa chique! Parabéns, meu amigo Pepe Porter. Depois eu vou lá, deixa um recadinho na minha comunidade, tá? Pra eu lembrar que tem que ir lá no seu canal fazer uma visita, tá? Pepe Porter, desculpa, de Maraello. O quê? Entendi, não? É, cantinho da amizade. Eu e Miria somos grandes amigos e sou membro dela como muito carinho com o meu canal oficial. É sim, é sim. Membro há quinze meses. Ele é membro do meu canal e eu sou membro do canal dele também. Quinze meses já, né? Um ano e três meses, não é isso? É isso, né, misericórdia? Eu quero não fazer conta errada. Pepe, obrigada. São uns arrogantes. O que é Jesus, amado? Não estão entendendo nada. Eles só querem uma coisa, visu e dinheiro. Gente, eu tô lendo, tá? Eu não estou coisa, tá? Eu tô neutra aqui, tá? Vocês podem escrever o que vocês quiserem no chat. Vocês podem conversar entre si. Eu tô neutra aqui, tá? Pelo amor de Deus. Falam demais e fazem de menos. Cheguei, amiguinha, membro absoluto. Eita! Fênix, porta aberta. Sou fã do Fênix. Gente, toda live dele eu tô lá. Quando eu vejo, né? Quando eu vejo, tá lá. Ativo o lembrete dos vídeos, tudo. O Fênix, porta aberta, foi um dos primeiros aqui que eu vi. Foi o primeiro no YouTube, na verdade, que eu vi usando o OBS. Você achava lindo aquele piu-piu com frajolinha pulando assim. Fala isso, eu não tô achando imagem pra botar aqui. Fênix, me manda lá, por favor. Fala isso, eu não achei as imagens do cavalo. Não sei onde você me mandou. Não sei. Não estou achando as imagens pra fazer o vídeo. Oi, amor. É, eu esqueci minha água lá em cima. Fala o oi aqui com o povo. Qual é, rapaziada? Abaixa mais ali, a câmera. Ventilador. Qual é, rapaziada? Aí bate o mal. Opa! Vai lá buscar a água pra sua mãe, que eu botei aqui a bonequinha bebendo água e nada de beber água. Minha água tá lá em cima da mesa, tá? Acho que tá com água já dentro da garrafinha. É, vamos voltar aqui. Amém, obrigada pela atenção. De nada, meu amigo. Boa tarde, Miralva. A sua Helena Márcia tá falando. Ok, senhora Miria. Ah, Pepe, isso aí. É mesmo. Pera aí. Cantinho da amizade me deu super chat. Eu nem dei conta. Gente, vou tirar print pra botar lá no meu Instagram. Eita, tirei print já, gente. Briga. Pera aí, deixa eu tirar outro print aqui, que ele não ficou bom, não. Aí, tirei um monte. Que legal. Muito obrigada, Cantinho da Amizade. Que Deus abençoe. Que multiplique na sua vida. Muito obrigada pela presença. Miria, somos grandes... Ah, sim. O Júlio apagou um aqui. Deixa eu ver aqui. Onde que eu tô, gente? Verdade, né, Júnior? Pois é, Júnior. É mesmo, se você tem... Não, pera aí. É mesmo, só você tem... O que, Jesus? KKK. Ah, meu Deus do céu. É o que, Jesus? É pra ler mesmo. Eu tô lendo, Júlio. Pode ficar tranquilo. Tá? Miria, eu não quero monetizar porque eu gosto de diversão, não de dinheiro. Ah, sabe? Menino, ó. Assim, dinheiro é muito bom, gente. Não vou dizer que não. Tá? Não vamos ser hipócritas de dizer que dinheiro não é bom. É importante, gente. Eu mesma tenho passado aí uns apuros aí, né? Com essa pandemia. Que a pessoa não tá trabalhando. Mas, em tudo daí graça, Deus sabe todas as coisas. Às vezes, isso aí é pra um aprendizado pra gente dar valor mais à vida também. No meu caso, tá, gente? Tô falando no meu caso. E tudo mais. Eu tenho aprendido poupar, eu tenho economizar, às vezes, né? O desperdício, tudo isso, gente. Eu tenho aprendido bastante. Há muito, mas há muito tempo que as pessoas... Aqui em casa, ninguém compra roupa, ninguém faz nada. Apesar de que eu já não comprava muito mesmo que eu ganhava. Mas, é isso, gente. Tá bom? A gente tem que dar valor em tudo que a gente cuida. Ó, contando histórias. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Fica à vontade na live. Obrigada pela presença. Miria, se você... Como é? Postar as imagens do cavalo lá no cantinho da amizade. Pode baixar. Eu não... Gratuitos. Ah, tá. Isso aí, eu vou lá. Né, Pepe? Então, é... Mas, nem tudo é dinheiro na vida também, né? Pepe? É mais diversão, passar o tempo. Eu adoro conversar aqui com vocês e tudo mais, gente. Adoro conversar, desabafar e tudo. Porque ainda mais agora, nesse momento de pandemia, que a gente não sai, não faz nada, né? Quem aí gostaria de ser meu amiguinho? O Fênix Porta Aberta tá falando, gente, ó. O Afiliadex tá falando assim, bom, minha opinião é que cada um faz do seu canal o que quiser. Sim, claro. Com certeza. Não é porque tem número de inscritos fechado que deixa ou não de ser confiável. Ah, mas cada um pensa de um jeito. Você mesmo acabou de falar. Ah, cada um pensa de um jeito. Às vezes, a pessoa que vai no teu canal não pensa como você. Entendeu? E acha que você não é confiável por estar. Vocês estão entendendo qual é o conflito do negócio? Justamente por cada um pensar de um jeito, é que nenhum pensa igual o outro. Gente, é isso que eu tô tentando falar. Então, não é melhor deixar aberto o número de inscritos? Por via das dúvidas? É melhor... Pra não perder? Vai que, né? Não sei, cada um faz o que quer mesmo. Claro, o canal é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Minha opinião, eu nunca fecharei meu número de inscritos aqui no YouTube. Nunca. Vocês nunca vão ver meu canal com número fechado. Tá? Vamos lá. Amiga, meu celular tá descarregando. Oh, Mira Alva, tá bom, minha amiga? Sem problema. Ai, 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 ai. Meu rim, gente. Meu rim. Ui, ui. Bebe água. Dá tanta fisgada, gente, no rim, você não tem noção. Tá bom, Mira Alva, fica tranquila, tá, amiga? Verdade. Falou tudo, a filha Dex, reflexões. O Pepe Porter tá falando. É, eu quero monetizar, sim. O Júlio falou, mas não pra mim, sim, ajudar quem for membro, ajuda o canal. Ah, sim. É isso aí. Nós vamos fazer um culto da família. Oh, que legal, Denise. Que show. Júlio tá falando. Não, uns canais por aí ganham inscritos e não dá um alfinete pra eles. É? Mira, eu faço lives de games antigos Nintendo. Ah, eu já vi mesmo. Eu já vi mesmo. Então, que legal, menina. Nintendo, é a verdade que eu nunca tive. Eu jogava na casa dos primos ricos, né? É, exato. Eu fui maluco por dinheiro. Hoje não mais. É, pois é. Vovó PS, boa tarde, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Fica à vontade na live. Obrigada pela presença. Então, gente, essas conversas, assim, eu sabia que seria polêmico essa live. Assim, pra dar uma discussão. Não é discussão de coisa ruim. Discussão de conversa, gente, né? De conversar. Cada um com sua opinião e tudo mais. E é assim mesmo, né? É, vamos lá. Fênix, porta aberta. Boa tarde. O Júnior RB tá falando. Aham, peraí. Sou sincero, adoro dinheiro. E quanto mais, melhor. Pois com dinheiro terei maiores possibilidades de ajudar amigos em dificuldades. Isso aí. Aê, Fênix tá rindo. Ó, o Pepe tá rindo do Fênix. Fênix, porta aberta, boa tarde. Cantinho da Vovó PS. Olá, querida membra. Fênix, porta aberta, tá falando. Azar. Ó, o Afiliadex tá falando. Azar o da pessoa vai deixar de ter um amigo honesto e de confiança. Ah, pois é. Né? Azar dela também. Azar seu, azar dela. Que vá. Júnior RB. Olá, meu querido. Como vai? Menino Júnior RB. Eu tô boba com o Júnior RB. Toda live que eu vou, ele tá lá. Ele é amigo de todo mundo. Nunca vi isso, gente. Fênix, porta aberta, boa tarde, meu amigo. Cantinho da Vovó PS tá falando. Eu vou fazer mais tarde de live do combate. Ô, Mortal Kombat. Que legal. Olha aí, gente. Tá vendo, Pitty? Entra em contato com o nosso amigo aí, ó. Faz amizade com o Pepe Porter. Rita de Casa tá falando. Por vezes vi canais sem identificar número de inscritos e não me inscrevi, pois acho estranho. Aí. É disso que eu tô falando. Cês não tão entendendo? É disso que eu tô falando. Número de inscritos fechado. A pessoa já bate o olho. Ué, cadê? Eu queria saber quantos números de inscritos a pessoa tem. Entendeu? É disso que eu tô falando. Miria, dá pra eu subir? Não, não dá. Porque aqui é, Júlio, é... No OBS que eu tô fazendo, se eu tivesse feito... Eu poderia ter feito, né? Pra pessoa subir e falar... Da próxima vez eu vou botar um outro tema, tá? Vou botar um outro tema, né? Pra gente discutir. Discutir numa boa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Discutir que eu digo a palavra no sentido bom, tá? Das coisas. Discutir é trocar ideias e tudo mais. Isso aqui é um bate-papo. Um podcast. Fala, gente, com vontade de fazer um podcast. Gente, tá todo mundo fazendo podcast, né? Vamos fazer também? Vamos, né? Fênix, eu faço live de Nintendo. Aí, tá vendo, Pit? O Porta tá falando. Fênix, boa tarde. A Júnior RB tá falando. É estranho e desconfiável. O Júlio tá falando. Menos o meu. O DJ Júnior tá falando. Que é verdade. Deixa eu ver aqui. Dá pra eu subir? Não dá. Ah, verdade. A Fliadex, o Pep tá falando. Vou ver. Sim, vou lá. Isso, amiga. Vai lá no canalzinho dele. É muito bom. Com cantinho da Vovó PS. Pep Legal. Olha só. Olha. Pep Porter. Boa tarde. Vovó PS tá falando. Pep Legal era um desenho, gente. Meu Deus do céu. Desenho animado. Gente, eu amo desenhos antigos, gente. Você acredita que até hoje eu assisto Manda Chuva, Os Smurf, Cavalo de Fogo. Muitos, gente. Muitos. Punk, Levada da Breca. Nossa, muitos desenhos animados que eu assisto. Pica-pau nem se fala, né? Oi, Vovó PS. Pep tá falando. Cantinho da Vovó PS. Cadê meu sangu? É isso? Cantinho da Vovó PS. Oi, Júnior. Bora fazer... Bora ser amigos. Isso aí. Bora lá. Miriam, vou precisar sair. Que me arrumar pra ir na Escolinha Bíblica Dominical. Começa a Jesus. Ah, é? Antes? Ah, que legal. Vai lá, minha amiga. Que Deus te abençoe. Ore por mim. Suelena Márcia. Muito obrigada pela presença, tá? Vai com Deus. Eu chamei alguns para uma... Fugiu todos. Povo medroso. O que, gente? Não foi um. Ah, tá. Tema livre. Isso, isso aí. É, é isso aí. Pep legal, eu sei imitar. Oh, que legal. Pep legal, eu sei imitar. Sério? Ah, se fosse de subir aqui, eu ia chamar você pra subir pra imitar. É, Pep... Pep Porter, agora vou ver suas lives. E aí, tá vendo? Que maravilha. Obrigada, Pitty. Pois é, gente. É disso que eu tô falando. Bora fazer amizade, gente. Bora que bora. Vamos que vamos... Amém, Suelena. Isso aí. Muito obrigada. E ore mesmo, tá? Ore mesmo por mim, porque, né? É isso aí. Bora que bora. Eu também, gente. Seis horas eu vou encerrar a live. Ou antes um pouquinho, tá? Daqui a pouco eu vou encerrar. E vou me arrumar, tomar banho. Não. Vou fazer... Ver janta primeiro. Vou mandar... Vou dar janta ao meu sogro, né? Porque eu tenho compromisso com o meu sogro. E é isso, tá bom? Aham. É... Pep, Porter, agora vou ver suas lives. Obrigada, Pitty. Amém, Suelena. Boa tarde, amiga. Boa tarde. TV Cultura na Roça. Meu Deus. Olha que maravilha, gente. TV Cultura na Roça. Tá aqui na nossa live. Muito obrigada pela presença. Deus abençoe. Fica à vontade na live. Vai lá na minha comunidade. Na minha comunidade tem uma fotinha. Deixa eu ver aqui. A fotinha que tá lá na minha comunidade. Miriam Larubia. Deixa eu ver aqui. Miriam Larubia. Tá na minha comunidade. Tá? Deixa eu ver aqui. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Minha comunidade. Aí. Nesta fotinha aqui, gente. Deixa eu passar pra vocês. Nessa foto. Tá bom? Nessa fotinha aqui, vocês deixam um recadinho pra fazer amizade. Tá bom? Boa tarde, amiga. TV Cultura na Roça. Deixa um recado nesse post aqui. Deixa um recadinho nesse post aqui que depois eu vou lá fazer amizade com você. Se eu não... Claro que eu já sou amiga, mas eu vou... Visitar. Assistiu os vídeos, tá bom? E é isso. Aham. Pepe, você tem grupo em Zap? A Pit tá perguntando. Uma live, Miriam. Ah, sim. Vamos. Vamos sim. Eu sei fazer imitação de todos os desenhos... Ah, mentira. Que massa. Que top. Não, Pit. Só grupo da vovó. Ah, da vovó PS? Aí, gente. Vai fazer... É. Ó, voltei pra cá, tá? DJ Júlio. Vou mandar a real. Os meus inscritos são fechados porque sou milionário, beleza? Outra lasqueira. Viu? É, rapaz. A filha Dex é milionário. Manda um pix pra mim. Meu pix tá embaixo. Ah, não tá, gente. Eu tenho que botar meu pix aqui embaixo. Hihi. Reflexões. Boa tarde. Ô, filha Dex, né? O Júlio tá falando. O Pit tá falando. Beleza. Costa. Simplesmente Costa. Às 19 eu tenho live da simplesmente... Estou me arrumando um pouquinho. Isso. Eu não me arrumei, não. Eu tô aqui, ó. Vida real. Vá cara limpa, gente. Ai, meu Deus. Antigamente eu passava maquiagem, me arrumava. Vocês tinham que ver, gente. Ai, Jesus. Hoje em dia... Só o pó da rabiola. Pepe. Ai, que susto. É o quê, rapaz? Arruma a cozinha lá. É... Já tomei. A filha Dex... É... Pera aí. Pera aí que tá me atrapalhando. Que caçamba. Pepe Porta tá falando. A filha Dex, meu inscrito também é fechado. Pois sou uma sombra. Eita, lasqueira. É, ué. É uma sombra. É... A filha... Não, já falei. Ô, Pepe, faço live também. Nove da manhã e duas da tarde. Um dia... Passa lá. A Pit tá falando aí. É... DJ Júlio tá falando. A filha Dex Reflexões. Tu esconde por quê? Tem treta lá. É... Saiam da moita. A vovó Pez tá falando. Obrigada pelo seu inscrito. Obrigada. Sou seu inscrito. Sim, eu já te vi por aqui. TV Cultura na Roça. Mas é a primeira vez na live, não é? Ou já veio aqui também? Acho que não. Gente, é tanto... Cantinho da Amizade. Se o seu amigo visitar o canal e ver a lista dos amigos abertos e gostar do conteúdo, se inscreve. Isto é fato. Hum... Se visitar o... Ver a lista de amigos abertos. Não, não é de amigo, não. É número de inscritos. Ah, tá. Entendi, entendi. É, é, é. Lista de amigos abertos. É, tá certo. Tá certo. É, isso é fato. É. É isso aí. Cada um, né? Deves pensar que sou moleque e não conheço isso aqui de YouTube. Conheço tudo isso aqui de YouTube. Tá falando. O Júlio tá falando aí. Estou na comunidade. Vovó Pez tá falando. E se tiver de DJ, o que você tem com isso? Te devo alguma coisa? Tá perguntando. O Afiliadex tá perguntando. Afinal de contas, o visitante vai conhecer o conteúdo ou vai ver quantos inscritos tem? Não tô entendendo. Ou acho que os dois, né? Não sei. Eu, eu chego no canal, já vou ver quantos números de inscritos a pessoa tem. Eu fico chateada quando eu não vejo o número de inscritos da pessoa. Sério. Quando é novo. Quando não é meu amigo, entendeu? Quando não é meu amigo pessoal, nem nada assim de WhatsApp, essas coisas assim. Eu tô dizendo assim, no canal que eu chego e eu fico chateada porque eu não consigo ver o número de inscritos. Tá bom? Tem uma amiga minha que perdeu o canal aí e começou de novo. O número dela é fechado. Eu falei, mas pra que que é fechado? Por quê? Eu queria saber quantos números de inscritos ela já tá no novo canal e por que que é fechado. Esses dias eu perguntei a ela. Ah, é porque tem pouco ainda. Eu falei, gente. Bom, né? E é isso. Pepe Porter. Treta. Afiliadex e Júlio. Pipoca pra assistir. Ó. Ah, meu Deus. Bora lá, gente. Será que se o número de inscritos tiver fechado... Ah, tá. Lista de amigos aberta, ele ficará com dúvidas? Espera aí. Será que se o número fechado, mas o conteúdo bom, a lista de amigos aberta, ele ficará com dúvidas? É, eu não sei. Talvez, né? Sandra Frois, quanto tempo! Seja bem-vinda. Que Deus abençoe. Fique à vontade em nossa live. Obrigada pela presença, minha amiga Sandra Frois. É, Afiliadex, o Júlio tá falando com você. Problema seu, amigo. Já sugou muito sangue lá. Aonde, gente? É o que vocês estão falando, gente? É, já conheço você de longe. Eita, lasqueira. Deixei meu joinha. Obrigada, Sandra! Até a próxima. Rita tá falando. Se Deus quiser, boa noite, Miriam. A Deus abençoe. Boa noite a todos. Amém, minha amiga Rita de Cássia Batista Araújo. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando rica e poderosamente, tá? A sua vida. Sandra Frois, boa tarde, lindona. O Júnior tá falando. O que vai mudar se a pessoa não souber o número de inscritos do amigo que tem? Que importância? Conteúdo. O importante é o conteúdo. A lista de amigos aberta. Isto é fato. Ah, sim. Não, mas aí depende também. É isso que eu tô falando. Se não for amigo. Se você chegar assim num canal aleatoriamente, sem indicação, sem nada. É isso que eu tô falando também. Tá? Isso é pouco ou muito é mentira. Isso de pouco ou muito é mentira. Isso de pouco ou muito é mentira. É isso? O meu é aberto. Esconder pra quê? A Sandra tá falando, ó. A Sandra tá dando a opinião dela, tá? Gente, aqui tá todo mundo dando a opinião. Não precisa, né, estressar, né? É, cada um... Opinião é igual Maris, pra não falar outra coisa. Cada um tem a sua. Né? Cada um tem o seu. É isso, gente. Quer gosto, não se... É isso, gente. Júnior B, boa tarde. A Sandra tá falando. Minha lista é aberta. Sempre foi dar mais credibilidade. Aí a Sandra, a vovó PS, tá falando, tá? Eu tô lendo as opiniões, tá, gente? Alexandre Moraes, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Fique à vontade na live. Obrigada pela presença. Miriam, eu não escondo. Até porque eu quero que os meus inscritos sejam à vontade no meu canal. Isso aí. Muito bem. Sandra tá falando com o Júnior. Pepe tá falando. Minha lista também é aberta. Ah, isso aí. Sandra Frois, as tretas. Sandra, o quê? Jesus amado, DJ, tá falando. Sandra Frois, boa tarde. Júnior RB tá falando. Eita live que tá... Eita porrada rolando. Ai, meu Deus do céu. Posso falar esse nome aqui? Acho que eu não posso, não, né? Cantinho da vovó PS, pelo que a Pitty falou lá em cima, tá? Se, o quê? Cantinho da amizade falou. Pelo que tô sentindo, é que os amigos vão para ver o número de inscritos e não conhecer o conteúdo. Jesus perdoa esta gente. Eu vejo, não vou pra ver o número de inscritos, não. Eu não vou exclusivamente para ver o número de inscritos, mas assim que eu chego no canal, eu olho o número de inscritos, tá? Eu vejo. Pra ver o crescimento da pessoa também, né? Tanto por curiosidade, porque a gente tem curiosidade mesmo, não tem jeito. É do brasileiro, é do ser humano, né? E é isso. O povo tá tudo doido com esse assunto. O quê, o quê, o quê? Onde, gente? Cantinho da amizade. Peraí, 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 peraí. E, aham, Cantinho da amizade falou besteira, Júlio tá falando. Cantinho da amizade, eu não posso visitar um canal, chegar lá e ir no canal dela e conhecer os outros? Não, aham? Não, não, é o número de inscritos, não o canal aberto, não é isso? O povo tá tudo doido com esse assunto. Cantinho da amizade, se estiver fechado, como vou ver? Cantinho da amizade, DJ Júlio. Que não é isto que o pessoal tá falando, sobre o número de inscritos. É sobre, esta é a minha opinião. É sobre o número de inscritos, tá? É sobre o número de inscritos, não do canal aberto ou fechado. Canal aberto, fechado. Canal aberto, acho que todo mundo deixa, né? O canal aberto, né? Ou a maioria, pelo menos. O quem sabe deixar também, né? Né? Tem o trabalho novo, pessoal. Ah, e Sandra Frois tem trabalho novo. Sandra Frois tem trabalho novo. Sandra Frois. Sandra, deixa recado na comunidade, Sandra. Frois. Eu tinha uma amiga que chamava alguma coisa Frois. Ela sumiu do meu canal, não sei pra onde foi. Tem o trabalho novo. É isso aí. Minha marmita de cada dia tá falando. Oi, Miria, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Obrigada. As tretas me perseguem, Sandra Frois tá falando. É, tem o trabalho novo. Cantinho da amizade, se tiver fechado, como vou ver? Aham, opinião do amigo. É isso aí, boa tarde a todos. Cantinho da amizade. Sim, sim, eu sei, sem estresse. Ah, tá, a gente sabe. Eu vou pra nada. Minha marmita, boa tarde. Sandra Frois tá falando. Se não prestar, caio fora. Ah, sim, é. Mas depende de cada um e para quer foi. Eu nem presto atenção em números inscritos. Sério, marmita? Nossa, eu sou a primeira coisa. Não, gente, olha, claro, mas eu vou lá e vejo o número de inscritos. Eu sou bem curiosa em relação a isso, gente. Sinceramente. Cantinho da amizade, muito bem. Ah, o que, gente? Ah, sim. Aqui, ó. Cantinho da amizade. DJ Júlio. Amigo meu, dois canais têm lida aberta. Lá você verá todos os meus amigos. Isto é o que importa, pois, se você for meu amigo, meu canal aparecerá lá. Isso aí. Porque valorizo sua amizade. Ah, isso aí. A marmita de cada dia tá falando com a Sandra Frois. Cantinho da amizade, muito bem. Júlio tá falando. Cantinho da amizade tá falando. Vamos deixar uma coisa bem clara. Número de inscritos é uma coisa. Lista aberta é outra. Isso aí. Lista de amigos é outra. Isso aí. É, kkk, não vamos confundir, kkk. Minha marmita de cada dia tá falando. Meus inscritos estão fechados. É uma opção que o próprio YouTube te dá. É. Meus inscritos estão fechados. Sério? Nossa. Oi, Fernanda. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe. Fique à vontade na live. Obrigada pela presença. Oi, sou uma... Peraí, Família Martins. Oi, sou sua seguidora. Meu canal é tudo aberto. Acho isso certo. Deixei o meu joinha. Obrigada, Família Martins. Deixa recadinho na... Minha comunidade. Nesta fotinha aqui, ó. Nessa fotinha aqui, ó. Passando pra avisar que hoje tem live 16h30, tá? Deixa recadinho nessa fotinha aqui pra eu lá visitar, tá bom? Estou na comunidade, pessoal. Sandra Frois tá na comunidade, ó. Tá vendo? Fez certinho. Porque na comunidade, a lugar de fazer amizade... Minha lista de amigos é aberta e pra mim basta. Aham. Vou pelo conteúdo e não pelo número de inscritos. Ah, muito bem. DJ Júlio, verifiquei lá, amigo. E fico feliz que você é meu amigo nos dois canais, ok? Muito obrigada. Aí, viu, Júlio? Que top! Eu assisto o trabalho do colega e compartilho. Número de inscritos passa batido. Quer ver eu prestar atenção? Se o canal só tem um ou quatro inscritos. E sim, eu me preocupo. Ah, sim, Marmita. Entendi. Tá bom. Família Martins, deixa recadinho lá. Gente, deixa recado na comunidade, porque eu tô sempre visitando a minha... Eu visitando a minha comunidade, sabe? Tô sempre visitando a minha comunidade pra poder visitar os amiguinhos que comentam nos meus vídeos e tudo mais, tá bom, gente? Amigos, penso que a configuração do canal é individual de cada um. Seja ela qual for, sempre respeitada por este youtuber aqui. Sim, claro, é isso que eu tô falando. Cada um tem a sua opinião. A minha opinião eu não gosto, que feche o número de inscritos. Mas o canal, cada um, com sua sentença. O canal é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. É como a casa. Aqui na minha casa, eu tomo conta da minha casa do meu jeito. A casa de vocês, vocês tomam conta do jeito de vocês. Se vocês estão limpando a casa, vocês estão lavando o banheiro, eu não tô sentindo o cheiro. O problema é de vocês, entendeu? É mais ou menos por aí. Cada um toma conta do seu nariz. Vim assistir o vídeo de crochê. Vim assistir um vídeo de crochê e vi você ao vivo daí. Vim um pouquinho. Obrigada, minha amiga Fernanda. Artesanato. Sim, gente, cada um tem que respeitar a opinião do outro, né? Miria, boa tarde. Beijo. Já vai, marmita. Eita, lasqueira. Junior RB tá mexendo com a marmita. Vou ter que sair. Beijo a todos. Fui lá, minha linda. Olha lá, gente, ó. Ele já foi lá no canal. Deixa eu ver. Deixa eu atualizar aqui, tá? Pra ver. Tá atualizando, tá bom? Junior RB, boa tarde. A minha marmita tá falando. Minha marmita de cada dia, boa tarde. Junior RB tá falando. Olha lá, a família Martins foi lá na... Deixa eu ver aqui. Falou que foi lá já. Deixa eu deixar recado na comunidade. Deixa eu ver. Antônio Lobão. Minha marmita de cada dia já tá aqui. Família Martins. Aqui, gente, ó. Família Martins, ó. Tá aqui. Aqui, ó. Cantinho da Amizade também tá aqui. Ó. Todo mundo tá aqui. Já que o Fênix, porta aberta. Né? Ó, que um monte de gente aqui. Ó, a filha Adex também tá aqui. Deixa eu ver se a filha Adex tá aqui. Cadê o afiliadox que não tá aqui, não? A filha Adex, deixa recado na comunidade, tá bom? Pra poder fazer a amizade. A amizade. Vou ter que sair. Boa tarde. Boa tarde, marmita. Minha marmita de cada dia, boa tarde. Beijo. Junior RB tá falando. Minha opinião é bem clara. A Miria é do jeito dela. Mas eu adoro a sua amizade. Ah, obrigada. Sim, pois é. É disso que eu tô falando. Cada um tem que aceitar o outro do jeito que ela é. Né? Tem que respeitar. Sempre. Sempre respeitar a opinião dos outros, né? É uma democracia. Né, gente? Cada um faz o que quer da vida e pronto. Acabou. Né? E é isso. Gente, deixa eu ver quanto tempo de live. Vou encerrar a live, tá show? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Já vai dar seis horas. Eu vou ter que fazer janta, arrumar as coisas por aqui, tá bom? Se venho nesta live é porque aqui tenho uma grande amiga da qual tenho muito orgulho de ser inscrito. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Quer dizer, que Deus continue te abençoando, né? E a Sabina, você a vê, faz tempo que não vejo. Eu converso com ela no WhatsApp, né? Eu converso com ela no WhatsApp, tá? Converso sim. Vou ficar na moita, mas tô ouvindo tudo. É, vou fazer janta. Eu também vou fazer janta. É, cantinho da amizade, boa. Antônio Lobão chegou na saída. Eu já estava de saída, meu amigo. Gente, aí, Antônio Lobão chegou por aí. Antônio Lobão também está na comunidade, tá bom? E é isso, tá bom? Gente, boa noite. Fiquem todos com Deus. Boa noite já. Deu seis horas, né? Não, não deu seis horas ainda não, gente. Por que que eu tô olhando? Boa tarde, Miriam. Que Deus continue te abençoando grandemente. Amém, minha amiga Zeli Almeida Braga. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, minha gratidão a todos que estiveram por aqui. Desculpa alguma coisa que tenha acontecido na live, que a gente não sabe, mas é isso mesmo, tá? É isso mesmo, gente. Cada um tem opinião. Ninguém... Esse dedo aqui é igual a esse? Não. Esse aqui é igual a esse? Não. Esse aqui também não. Todos são diferentes, não são? Então, todos nós também somos diferentes. Então, não tem como ser igual, gente. Você imaginou se todo mundo fosse igual? Ih, tava todo mundo lascado. E aí? Né? Não tem como. Então, tá. Beijos. Beijos, família Martins. Muito obrigada. Gente, amanhã, se não tiver live, ops, se não tiver vídeo, se eu não conseguir gravar vídeo, porque amanhã eu vou ficar com meu sogro em tempo integral, porque minhas crianças voltaram a estudar, eles vão pela primeira vez amanhã na escola, todos dois, e eu vou ficar bem atarefada, sabe? Se der, eu faço vídeo. Se não der, né, eu faço live à tarde, a hora que meu marido chegar, às quatro horas, tá bom? Juro, amigo, foi legal ter interagido com você, ok? Que Deus abençoe muito a sua vida e que você tenha muita sorte na vida. Ai, que coisa mais linda, gente. Cantinho da amizade tá falando. Antônio Lobão, oi, Júnior RB tá falando. Antônio Lobão falou primeiro com o Júnior RB. Ah, não, falou lá em cima, né? Isso, é isso mesmo. E tudo na... Ah, Júlio! Não vá embora, Miria. É tão legal ficar aqui alguns minutinhos. Ah, obrigada, meu amigo, mas eu tenho que ir. Júlio tá falando no cantinho da amizade. Cheguei no final. É, Antônio Lobão, eu fiz de improviso, assim, foi bem rápido, sabe? E eu fiz de improviso a live, né? De repente, assim, eu vou fazer live. Aí fiz, tá bom, gente? Não estou conseguindo postar vídeo, gente. Não estou conseguindo fazer vídeo. Mas eu vou tentar, tá? Vou tentar fazer vídeo. Eu não quero fazer vídeo por fazer, entendeu? Então, eu prefiro fazer live, vir aqui conversar, falar de um assunto. Ou então, só brincadeira, né? Tenho várias brincadeiras. Ontem mesmo a gente brincou e tudo mais, né? E é isso, tá bom? Então, Antônio Lobão tá falando no cantinho da amizade, o Júlio também, a família Martins também, amizade, isso aí. Eu vou na comunidade. Depois que eu chegar da igreja, gente, eu vou deitar ali e vou visitar os cantinhos de vocês, tá bom? O canal de vocês pra fazer amizade se eu não for amiga e assistir dos amigos, tá bom? Roberto Dida! Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Que Deus abençoe, fica à vontade na live. Obrigada pela presença, tá bom? E é isso aí. Faça seus vídeos quando estiver com vontade. Isso, Antônio Lobão. É porque... Depois eu vou te falar lá no privado, mas é porque tiveram umas coisas aí que eu fiquei meio desmotivada, né? Desmotivada. Mas fazer o quê? Depois vejam lá os vídeos das lives. Às vezes o bicho pega lá. Sério? Eita, lasqueira! Júnior RB tá mexendo com o Roberto Dida. Às 20 horas estarei no Fênix Porta Aberta. Todos convidados. Ah, não acredito! Estarei lá no Fênix Porta... Ah, não creio! Você vai fazer live hoje? Eu vou estar na igreja. Mas na hora que eu chegar na igreja, se você estiver em live ainda, eu coisa, tá? Até a próxima. Beijo, Pete. Ok, estarei lá. Amigo aí, tá vendo? Ah, gente, eu adoro a live do Fênix Porta Aberta. É muito bacana. Amei, minha flor. Beijo. Beijo, Cida Costa. Tchau. Gente, então, eu durmo cedo. Eu queria muito na live da Cida, mas... Sabe como é que é, né? Tchau, Miriam. Tchau, meu amigo Antônio Lobão. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo ou live. Tchau! Soluço, gente. Tô com soluço. Que isso, gente? Ah! Hoje... Às 20 horas, estreia. Todos convidados. Eu já ativei o sininho. Ativei a notificação lá. O lembrete. É estreia, né? Não é live, não? Oh, meu Deus. Eu queria ver. Mas depois eu vou assistir. Eu gosto de ficar interagindo na hora e falando. Poxa, vou tirar um print aqui, gente. Fazer assim, ó. Tirar um print aqui pra postar lá no meu Instagram. Deixa eu ver se não vai sumir, né? Ah, tirei. Tirei um print fazendo assim, ó. Vocês acreditam? Vou postar no meu Instagram, tá, Fênix? Boa noite, Antônio Lobão. O Roberto Dida tá falando. O Antônio Lobão tá falando com o Roberto Dida. Nossa, que maravilha. Gente, eu amo fazer live, tá? Hoje, às 19 horas, simplesmente sido... É, mas... Amiga, eu vou pra igreja, amiga. Hoje é domingo. Júlio tá aí falando. Obrigada, Júlio, por ser... Gente, o Júlio é meu amigo, ó. Há muito tempo, hein? Bastante tempo, né, Júlio? Bastante tempo. Dias, Júlio, eu te espero lá, amigo. Você é importante pra mim, ok? Fênix, porta aberta, tá falando, gente. Tá vendo? Viu? Ah, eu amo as estreias do Fênix e gosto muito da live dele. Eu gosto de live também, né? Ó. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Tchau. Agora eu vou, gente. Agora eu vou porque é isso. Ai, minha orelha tá doendo, gente. Ai, minha orelha. Antônio Lobão. Obrigada, Antônio Lobão. Meu Deus, agora eu tenho que tirar print. Como é que se tira print, gente? Eita, lasqueira. Obrigada, Antônio Lobão. Ai, meu Deus, e agora? Ah, caramba. Deixa eu voltar aqui pra tirar o print fazendo coraçãozinho também. Tchau. Aê, tirei. Vou postar lá no meu Instagram, tá bom, gente? Tchauzinho. Eu gritei muito, hein? Credo. Credo. Tchau. Obrigado.